35 minutos, eu quero mandar um foge abraço antes aí para o Joãozinho Joãozinho tá vendendo uma moto e ele falou assim, quem quiser entrar em contato com ele é pelo telefone, deixa eu me ver aqui que ele ligou pra mim é o 9107-7480 9107-7480, ele quer vender uma moto CG, beleza? 9 horas e 35 minutos, estou aqui com as candidatas a 30ª festa do arroz deixa eu baixar aqui as perguntas estou aqui com a Letícia Gabriele Fortuna e a Lorena Novaes Canassa vou entrevistar primeiro a Letícia Gabriele Fortuna Letícia, bom dia bom dia pode falar mais perto bom dia Letícia, começando as nossas perguntas, são 8 no total se apresenta aí aos ouvintes da 104.9, seu nome completo, fazendo favor Letícia Gabriele Fortuna nome dos seus pais Antônio Nelson Fortuna, Sandra Regina Batista Fortuna tem irmãos? pode falar Laiana Grazele Fortuna Laiana Grazele Fortuna qual o seu hobby? olha, tenho vários hobbies, um deles é sempre que posso estar navegando na internet podendo sempre estar atualizado em todos os assuntos o porquê de ser candidata a 30ª festa do arroz? é um sonho que eu sempre tive, de poder participar desta festa tão importante do nosso município como sou querenciana e filha de agricultor, sinto orgulho de poder participar desta festa qual é o seu maior sonho? cursar uma faculdade e ter um trabalho e ser reconhecida pelo meu esforço qual faculdade? eu pretendo cursar medicina veterinária medicina veterinária? aqui no Paraná mesmo você pretende cursar qual é a sua frase predileta? aquela que você leu e falou essa frase é especialmente para a minha pessoa mesmo eu estava lendo e gostei dessa que na realidade é muito interessante porque a mudança é a lei da vida e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro muito bonita, tem algum autor? é o John Lennon John Lennon qual é a sensação de ser candidata da festa do arroz? qual é a sensação sua de estar nos ensaios já se preparando para estar dia 9 no desfile lá? é uma sensação maravilhosa porque a gente vai se envolvendo, se preparando vendo a cada dia a festa se aproximar é muito bom sentir que a gente faz parte da festa é uma mistura de ansiedade, mas também de felicidade olha, é uma pergunta você desde pequena já sonhava se desfilar vendo as outras cantidades que já desfilou? é, conforme eu fui crescendo e fui vendo fui acompanhando a festa, eu sempre quis me candidatar é, quais são os seus patrocinadores? você quer que eu fale aqui para você? os patrocinadores tem mais algum? tem sim, que eu deixei para, no caso, por no dia mesmo no dia mesmo são vários, né? todas as meninas estão trazendo para nós aí muito bem Letícia, obrigado quer deixar algum recado aos ouvintes? pode pedir, vota aí, tá? tá liberado já é é, eu acho, né, que a todos que que gostam de mim que vê por mim uma pessoa que merece então que me ajudem que votem em mim e eu agradeço a todos os meus patrocinadores e principalmente aos meus pais muito obrigado, então, tá? pela sua participação é o seguinte eu vou para um rápido break na sequência eu vou entrevistar a Lorena beleza? aguenta aí já já a gente volta com mais sucesso para você fique comigo e a gente volta fazendo mais entrevista e aí a gente volta com mais sucesso a gente volta com mais sucesso